Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O canal do Fabio Fiderics, assunto aqui, mídia esportiva, mais uma vez, o polêmico jornalista, comentarista, ex-ESPN, hoje tá aí no UOL, também na TV Cultura, no Cartão Verde, tem seu canal no YouTube, faz parte também do time de comentaristas da Jovem Pan, Mauro César Pereira, mais uma declaração que, considerada polêmica, né, sobre o que ele falou aí da seleção que está disputando o pré-olímpico, né, valendo classificação, a seleção masculina de futebol para a Olimpíada de Paris, vamos falar sobre esse assunto aqui no canal, antes, peço pra você, né, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa o seu like, faça a sua inscrição, inscrever-se e ativa o sininho lá em todas, pra receber as notificações assim que pintar um novo conteúdo. Mauro César Pereira, participando de um dos programas esportivos do portal UOL, né, quando foi abordado, quando foi colocado, né, questionado sobre a seleção sub-23, né, a seleção sub-23 está disputando o pré-olímpico, né, valendo duas vagas para a Olimpíada de Paris, e aliás, vive uma situação, um drama, né, como diria Galvão Bueno, vive um drama o futebol brasileiro, por quê? O Brasil está no quadrangular, né, são três jogos, o Brasil está com o Paraguai, com a Venezuela e a Argentina nesse quadrangular final, e o Brasil já perdeu na estreia para o Paraguai, então já tem uma derrota, o Brasil precisa vencer a Venezuela, que é a dona da casa, né, esse pré-olímpico está sendo realizado na Venezuela, então o Brasil tem que bater a Venezuela, lembrando que o Brasil já perdeu na primeira fase para os venezuelanos por 3x1, então, ah, a Venezuela é moleza, a Venezuela não está sendo moleza nem no time principal, nem no sub-23, está bem complicada a situação, então o Brasil tem que vencer a Venezuela e depois bater na última rodada a Argentina, se vencer as duas partidas, o Brasil consegue pelo menos uma das vagas, porque dessas quatro seleções, esse quadrangular, duas, né, as duas melhores classificadas vão para a Olimpíada, conseguem a vaga para a Olimpíada de Paris, que está chegando aí, né, na metade do ano, teremos aí, a partir de agosto, a Olimpíada de Paris, então o futebol masculino, não é a primeira vez, se isso acontecer no Brasil ficar fora, já ficou fora algumas vezes o futebol masculino dos Jogos Olímpicos, mas lamentável, é um Brasil que vem bem nas últimas duas Olimpíadas, nas últimas duas edições, o Brasil foi medalha de ouro, né, porque tinha aquela coisa, nossa, o Brasil nunca ganha medalha de ouro, tal, bateu na trave várias vezes, mas nas últimas duas edições dos Jogos Olímpicos, né, no Brasil, em 2016 e também na Olimpíada que foi realizada, se não me falho a memória, em 2021, né, se 2021 por causa da questão sanitária não foi realizada em 2020, o Brasil também ficou com a primeira colocação, medalha de ouro, então o Brasil é bicampeão, atual bicampeão olímpico no futebol masculino, mas corre esse sério risco, se perder na Venezuela, babau, já vai estar eliminado. E o Mauro César Pereira foi questionado sobre esse assunto e ele disse que seria uma boa, pra ele, ótimo, né, é a opinião dele, se o Brasil for eliminado é ótimo porque apenas a seleção brasileira olímpica só atrapalha o futebol brasileiro, porque desfalca os times e realmente isso acontece, né, vários jogadores da seleção olímpica atuam no futebol brasileiro, então vai desfalcar as equipes por várias e várias rodadas, porque não vai parar o Brasileirão. O Brasileirão não para durante os Jogos Olímpicos de Paris, então vários times terão aí desfalques durante o campeonato brasileiro. Então, a opinião do Mauro César é essa, os clubes pagam, né, os jogadores, os clubes grandes, né, os times que disputam a Série A, normalmente salários, né, astronômicos aí pra vários jogadores, né, times da Série A pagam bem pros jogadores aqui no Brasil, tanto é que você vê quantos jogadores da Argentina, da Colômbia, do Paraguai, do Uruguai, do Peru, vêm jogar aqui no futebol brasileiro porque, né, lá eles estão pagando bem menos, né, economicamente o Brasil ainda vive um momento bem superior a esses países da América do Sul. Então, muita gente aqui e realmente tem isso também, né, muitos jogadores estrangeiros aqui, jogadores sul-americanos de outros países da América do Sul, né, que atuam no Brasil, também podem servir suas seleções, né, pode acontecer, se bem que são duas vagas, né, são duas vagas, então, ou Brasil, Argentina, Venezuela e mais a seleção do Paraguai. Então, repito, o Brasil já perdeu do Paraguai, pega agora a Venezuela, se perder, tá fora da Olimpíada, se ganhar, ainda terá uma chance, na última rodada pega a Argentina, mas tudo indica que vai ter que vencer, porque se empatar algum nesses jogos e ganhar, né, ganhar um jogo e empatar outro, vai começar a fazer cálculos, porque são apenas duas vagas, né. Nós tivemos a derrota do Brasil e tivemos um empate entre Venezuela e Argentina na primeira rodada. Então, nós temos aí o Paraguai liderando com três pontos, Venezuela e Argentina com um, e o Brasil, por enquanto, né, um jogo e uma derrota não somou, vamos ver o que acontece nessas duas partidas, mas para o Mauro César Pereira, pouco importa, ele acha até que é bom que vai atrapalhar menos o futebol brasileiro, com esse calendário maluco, vai desfalcar menos as equipes que pagam, investem no jogador, pagam salários, dão toda a estrutura, e aí eles vão para a Olimpíada, repito, essa é uma opinião do Mauro César Pereira, quero saber a sua, você que está acompanhando aí o canal do Fábio Fidel, se você concorda com essa opinião do Mauro César Pereira, que a seleção brasileira olímpica, ela mais atrapalha do que ajuda e atrapalha bastante os clubes, né, brasileiros. E outro detalhe também, não é só a seleção olímpica não, a seleção principal também, mas o que você prefere? Você que é torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, Vitória, Bahia, Esporte, Náutico, você prefere o seu clube do coração jogando, ou a seleção brasileira, ou a seleção olímpica? Você acha muito importante esse torneio olímpico do futebol? Você prefere ver lá a seleção brasileira, algum jogador, de repente, do seu time, né, que vai esfalcar a sua equipe aí durante uma competição importante, né, o brasileirão, para jogar a Olimpíada? Ou mesmo quando é a seleção principal? Porque nos últimos anos, se você fizer uma pesquisa, nos últimos anos as pessoas estão torcendo muito mais, estão pensando muito mais no seu clube, né, no clube do coração, do que em seleção brasileira, ou seleção olímpica, sub-23 que seja. Então, eu queria saber a sua opinião também sobre o que o Mauro César disse, se você concorda com ele, se você discorda sobre a seleção olímpica, ele disse que se a seleção, porque ele foi questionado, a seleção, pô, a seleção pode ser eliminada, né, pode não ir para a Olimpíada, ele falou, ah, tudo bem, beleza, muito bom, acho bom que aconteça isso, que não vai atrapalhar os clubes brasileiros aí durante o campeonato, né, o Brasileirão 2024. Qual a sua opinião? Manda ver, gostou do conteúdo, deixa seu like, se gostou aí, já acompanhou vários vídeos, ainda não fez a inscrição no canal, é só clicar, ajude aí o crescimento do nosso canal e inscrever-se. Valeu, gente, um abraço, até o próximo vídeo, tchau!